Sarandi conta hoje com cerca de 100 mil habitantes. Com porte de cidade grande, problemas na segurança é o que não falta. Doutor José Maurício de Lima Filho, o delegado titular daquela delegacia, trabalha brilhantemente com os investigadores que ali atuam também e tem dado bons resultados e respostas à comunidade. Mas ele pega agora três meses de licença e por esse motivo, doutor Nunes, que é o delegado da cidade de Marialva, é a pessoa que vai estar assumindo, então, a delegacia de Sarandi, pelo menos respondendo por aquela delegacia. Doutor, mais um grande desafio para o senhor. Nós estamos aguardando a designação pelo delegado da Polícia Civil, o delegado-geral da Polícia Civil, para que formalize essa designação. Assim sendo, a gente irá também assumir, não vai ser fácil assumir o lugar do doutor Lima, pois é um delegado competente que está fazendo um brilhante serviço. Mas, por conta da sua licença de três meses, possivelmente a gente vai responder também pela cidade de Sarandi, somando aí em torno de 140 mil habitantes entre També, Marialva e Sarandi. É um desafio novo para o senhor. O senhor, como delegado competente, chegou em Marialva, colocou ordem aqui na cidade. Com certeza isso vai acontecer também em Sarandi. Pelo menos a ordem vai ser mantida. A gente conta com a parceria da Polícia Militar, isso tem dado bons resultados, as operações sempre são em conjuntos. Com isso, os resultados são positivos. E é um desafio a mais, mas a gente, sendo designado, a gente vai cumprir com as obrigações, assim como determina a lei. Chegou em Marialva, colocou ordem na casa, roubos quase não são registrados aqui na cidade, furtos, um número bem pequeno também, a expectativa é que em Sarandi ele consiga fazer esse trabalho também. Como ele disse, o doutor Lima é competente, mas tem que se licenciar por esse motivo. Ele deve assumir nos próximos dias também aquela delegacia. E com certeza, quem ganha com isso é a comunidade que não fica desguarnecida de um delegado, no caso do doutor Nunes, que também é competente. Com imagens de Elcio Casado, Ailton Machado para o Maringauro, gente. E com certeza, quem ganha com o Maringauro, gente.